Segundo informações do site TV Foco, Maraíza, que faz dupla sertaneja com Mayara, sua irmã, afirmou que teve vontade de pausar sua carreira após a morte da amiga Marília Mendonça. No Ode Noite com Danilo Gentili, as cantoras comentaram sobre a intenção de pausar e o que fez Maraíza voltar atrás na decisão. A cantora afirmou que o apoio da irmã, dos amigos e familiares foi crucial para que ela não deixasse levar pela tristeza de perder Marília Mendonça. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.